Futebol em jogo atrasado da terceira rodada do estadual, o Nacional goleou o Iranduba por 4 a 0 no Carlos Amite e assumiu a liderança da competição. O Leão estava determinado em busca da vitória, já o Iranduba precisava vencer para acabar com o jejum de três jogos. Aos 18 minutos, Fininho coloca na área para o camisa 10, Lídio cabecear e abrir o placar para o Nassa. Com mais posse de bola, o Nacional aproveitou e aos 44 minutos, Vanderlei fez o segundo gol da partida. E um outro lance chamou a atenção de quem estava no estádio. A ambulância que deveria atender ao jogo saiu antes do fim do primeiro tempo, porque um bombeiro passou mal e foi encaminhado ao João Lúcio. O jogo seguiu sem o aparato médico. Na volta do intervalo, comissões, técnica e atletas das duas equipes decidiram esperar o retorno da ambulância, o que provocou um atraso de 10 minutos para o reinício da partida. E o Leão da Vila seguiu embalado. Aos 35 minutos, ele de novo, Vanderlei aumentou o placar, Nassa 3 a 0. O Leão estava com fome de gols, um minuto depois, e Antoni fechou o placar em 4 a 0. Resultado que mantém o Nacional invicto e na liderança da competição. Já o Iranduba segue na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos. Temos que entrar para vencer. A gente sabe que esses jogos, a gente precisa pontuar, a gente tem que defender a nossa liderança, né? Tem um facho, tem um princesa que vem forte, a gente precisa pontuar para chegar com vantagem lá na frente. O time não tem que melhorar, o time tem que manter o que ele vem fazendo, subindo de produção em determinados momentos. Moradores do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, reclamam do abandono das praças públicas. Além da falta de manutenção, a criminalidade também assusta. Apesar de ser considerado um bairro nobre, os moradores do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, sentem-se abandonados pelas autoridades. É que as praças públicas se tornaram verdadeiros tormentos para eles. Antes eu poderia ir na padaria de tranquilo, agora eu tenho medo de sair 7 horas da noite para comprar pão. Para Gabriel Rodrigues, que vende produtos caseiros pelas praças e que se mudou do bairro há 4 anos, o local poderia até ser lucrativo se houvesse um incentivo da prefeitura. E se nós tivéssemos alguma coisa melhor para se fazer na praça, seria até mais seguro. Mas, ao contrário do que a vizinhança deseja, os bancos viraram abrigos para moradores de rua. Os moradores reclamam da falta de policiamento no local, que já se tornou ponto de encontro de baderneiros e usuários de drogas, que ingerem bebidas alcoólicas durante toda a noite e utilizam o muro das casas como banheiro. Nos muros de residências e comércios, é possível encontrar pichações de uma facção criminosa que atua na cidade, indícios de que a criminalidade já chegou por aqui. Já teve um assassinato aqui, de um bêbado que vendia, fazia as coisas aqui. Para o sociólogo, é preciso pressionar o poder público para que haja uma valorização desses espaços. Nós temos espaços abandonados em vários lugares da cidade, inclusive com o que existe de mínimo de patrimônio exposto ao vandalismo, exposto a situações de degradação. Em nota, a polícia divulgou que encaminhou os problemas de segurança à terceira companhia interativa comunitária. O policiamento deve ser reforçado e a PM vai reunir com a comunidade para discutir como melhorar a segurança na área. Os casos de violência contra idosos em Manaus preocupam a polícia. Na colônia Antônio Aleixo, além de maus tratos, alguns são vítimas e são enganados facilmente por estelionatários. É da colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital, que vem a maioria das denúncias de violência contra idosos. Muitas das vítimas são homens e rancinianos. O Comitê Interativo Comunitário, criado para acompanhar esses problemas, tem levado os casos à polícia. É um maltrato, não come, a alimentação é horrível, como ele diz. Tem um aí no asilo que a cidadã pegou e vendeu a casa dele e ele não sabe que foi vendida. Segundo o conselho, algumas casas do lar dos rancinianos foram vendidas sem que os donos, idosos, soubessem. E sem autorização da SUAB. Esta mulher, moradora de uma das vilas, confirma o problema. Eu não sei como é que é vendido isso aí, se a gente tem um contrato que não pode doar, não pode vender, não pode alugar. Mas só que as pessoas vendem. Mas a maior preocupação é a violência física e o abandono. Aqui nessa casa mora um idoso de 91 anos, é o seu José Lopes, que nós vamos conhecer agora. Ele passa o dia inteiro sozinho e trancado, com um cadeado aqui na porta. Hoje, seu Manuel foi quem abriu a porta e veio ajudar seu José. Ele é enteado dele, mas tem sofrido ameaças do filho legítimo do aposentado por trazer comida vez ou outra. A vizinha que deu o café da manhã para ele, quando eu cheguei, ele estava tomando café, ele já chegou ameaçando aqui. E disse que se ele fosse preso, quando ele saísse de lá, ele ia matar todo mundo e tocar fogo na casa. Ele já chegou noiado. Ele conta que o filho legítimo também agride fisicamente o pai. Ele já bateu no seu José. Duas vezes já bateu. Os vizinhos aqui falam, os vizinhos não denunciam porque tem medo dele. Seu José é lúcido, mas está doente e muito debilitado. Passa o dia sozinho. As roupas estão jogadas pelo quarto e não há comida na cozinha. A não ser essa banana que o enteado trouxe hoje. Seu Manuel já denunciou o caso à polícia. A pedido dele, não mostramos o rosto do seu José. Os números da violência contra idosos têm preocupado. Os crimes são muitos. O crime de perturbação do idoso, de ameaça, injúria e maus-tratos, são esses que mais incidem aqui, que são constantemente aqui. Maus-tratos é porque sempre a família ali está maltratando o idoso. A nossa cultura é essa, de não tratar bem o idoso ainda. Só no ano passado, 9 mil idosos foram vítimas de violência. 113 sofreram maus-tratos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. E não há necessidade de se identificar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri